Vão chegando os competidores É... Vou dar a partida Para esse primeiro páreo Agrupado os competidores Pela baliza 6 nós temos a Mazing Grace Os demais na briga pela primeira Colocação, lá por dentro Delfia Jazz Delfia Jazz vem para A futura vitória Delfia Jazz De propriedade Do Willi Orsi Filho Treinamento LDV Vamos acompanhar Aqui por fora atropelava muito a Mazing Grace Vamos acompanhando O ângulo Desfavorável e o verde